Salve rapaziada, suave, eu sou o Reverse, mano Hoje vai ser aqui um jogo de Death Note, certo? E velho, o título desse vídeo é praticamente o L usando Death Note Cês podem até ver minha tagzinha, tá ligado? Eu sou Pro L E mano, já que eu sou Pro L, eu quero ver muito o Death Note Porque, velho Mano, tem vezes que eu pensava, e se o L tivesse pego o Death Note primeiro que o Kira, tá ligado? Por algum motivo eu pensava isso às vezes E mano, agora eu quero ver como que é, velho Porque eu sou Pro L, velho E mano, agora eu quero ver Eu quero tentar achar o Death Note aqui, certo? Pra eu ser o L, Kira, literalmente, rapaziada E mano, pra você que não sabe como que funciona esse jogo Porque basicamente eu jogo bem simples, rapaziada Inclusive, mano, eu jogava, inclusive, mano Eu jogava pra caramba, ah, já acharam o Death Note Mas como eu tava falando, inclusive, eu já joguei pra caramba esse jogo, certo? Então basicamente, dentro dessas lixeiras aqui, rapaziada Ou na sala, qualquer, tipo, tá escondido, tá ligado? Tem um Death Note, quem achar primeiro é o Kira Então, é, velho, ó E também tem esses bilhetes aí, se o Kira pegar Eu não consigo pegar, por exemplo, ó, eu vou vir aqui Eu vou tentar pegar, ó, cês vão ver Eu não consigo, rapaziada, mas o Kira consegue, mano Então, se essa pessoa pegar aqui, esse negócio Ela é o Kira, tá ligado? Mas basicamente isso, rapaziada É por isso, mano, que eu queria pegar o Death Note, velho Porque eu quero muito ver o L usando o Death Note, tá ligado? Então, é, rapaziada Tomara que eu ache aqui também, né? Ó, ó, é ele É esse cara aqui É esse cara aqui Já coloquei aqui, mano, já que aguentei mesmo Alex, Kira, é esse cara que é o Kira, rapaziada O cara pegou o bagulho na minha frente, mano Aqui, ó, cadê? Ó, tem um Death Note aqui Talvez aquele cara de azul lá Talvez seja dois Kira, pelo que eu sei Eu acho, né? Talvez seja aquele cara de azul ou... É... Ou... E ele, tá ligado? Junto Mas, mano, se tiver só um Kira, é aquele cara lá de amarelo, mano Porque ele pegou o ID do cara da minha frente, velho Literalmente, mano Peguei ele no flagra, velho Peguei ele no flagra, mano Literalmente, rapaziada Ó, ó Ah, meu ID aqui, ó Ó, meu ID aqui, mano Boa Eita, pô Ah, tá Beleza Aqui, trocaram agora os ID Beleza, suave Bom, agora eu só preciso achar meu ID de novo, né, mano Porque os caras... Se o Kira pegar meu ID, eu já tô morto, velho Literalmente, rapaziada Se o Kira pegar meu ID, mano Eu já tô... Eu tô, tipo, muito morto, rapaziada Nem zoando, mano Então eu vou ter que tomar muito cuidado, ó Ó, o ID aqui tinha uma pessoa O Kira pegou o ID aqui na minha frente, velho Aqui nesse lugar, mano Ó Pera Bom... Ah, mano O Kira encontrou o ID, velho Putz, mano Tô com muito medo de ser o meu, velho Porque se for o meu, eu já tô morto já, velho Nem zoando, rapaziada Ó Nossa Putz, pera Foi embaralhada de novo Então, é, velho Deixa eu ver Eu quero ver se eu acho o meu, mano Tô com muito medo, velho Ah, o cara aqui, ó Ó Ó o Kira aqui, rapaziada Ó Ó o caderno Ó Ó Ó Ele já escreveu o nome de todo mundo, velho Putz, mano Ele já escreveu o nome de todo mundo, velho Acho que eu fui no escolhido, hein, mano Eu acho que eu vou morrer, velho Nem zoando, rapaziada Eu acho que eu morro, hein, mano Putz, vamos ver então, ó Resultados, velho Resultados, mano Tá O cara morreu aqui Acidente de carro Beleza, suave Não fui eu até agora, suave Pelo menos isso Hum Mais uma morreu por acidente de carro É, Kirazão Eu sei quem você é, velho É Boa, agora é a votação, rapaziada Já vou botar aqui, né, mano O meu amigo Alex aí Porque ele que é o Kira Ele usou o Death Note na minha frente Que é esse cara aqui, ó Ah O cara aqui todo jogo O Kira aqui todo jogo Ué Ah, agora Se eu não me engano Acho que o próximo é esse aqui Pelo que eu sei Deixa eu ver Ah, mano Aí, boa Putz, voltaram em mim Tá Empatou Beleza Bom, até agora Não fui descoberto Deixa eu ver Não, acabou Beleza Ah, não Ah, eu que fui eliminado Beleza Suave Legal O bagulho empatou E eu que fui eliminado Beleza Aê, rapaziada Entramos aqui em mais uma partida Já vamos vir aqui, mano Procurar aqui o Death Note, certo? Porque eu quero achar essa merda, mano Eu quero muito ver o L Usando o Death Note, velho Literalmente, mano Vai ser muito bom, velho Se eu achar Eu quero muito ver isso, velho Porque eu sou pro L, mano Então eu acho Os caras acham que vão desconfiar menos de mim Então é o que eu tô tentando fazer, rapaziada Procurar o Death Note, mano E já que eu tô só pro L Então eu acho que os caras vão desconfiar menos de mim, né, velho Aqui Vazio também Merda, mano Ah, mano Não vou encontrar esse negócio aqui, velho Vazio também Ah, velho Eu vou ter que procurar na sala já, mano Eu vou lá na sala se procurar, rapaziada Vou lá na sala se procurar, mano Tipo Ah, não Aqui não tem Esqueci Tá aqui, ó Por aqui Aqui, por exemplo, tá ligado Aqui, ó Deixa eu ver Aqui Vazio também Aqui, vamos ver Mano, na moral Eu não vou encontrar essa merda, né, velho Ah, mano Aqui Por favor, velho Algum desses lugares aí, mano Caraca, velho Mas todo lugar que eu procuro É vazio, mano Vai ser Caraca, agora sim, mano Beleza Mano, eu sei Mano, tenho certeza Que aqui nesse lugar deve ter, velho Certeza, mano Certeza, velho Tem que ter, velho Tem que ter, mano Aqui vazio Mas aqui vai ter Aqui vai ter Ali, na verdade Ali vai ter Ou aqui ou ali Aqui, aqui Ah, aqui não tem, beleza Suave Bom, aqui não tem Aqui nessa lixeira É muito provável que já procuraram É Não tem nada aqui Ah, a mina tá aqui Beleza Deixa eu vir aqui Aqui não vai ter nada também, né Certeza, velho É Aqui não tem nada Beleza E aqui, mano Aqui não vai ter nada também, velho Ah, mano Na moral, velho Os caras vão achar primeiro que eu, mano Ah, velho Aqui Aqui Vamos ver Vazio também Caraca, tudo tá vazio aqui, mano Que merda é essa, velho Não tem nenhum Death Note aqui, não, velho Como assim, mano Aqui Ah, aqui Acho que ninguém Acho que ninguém deve ter procurado aqui, velho Eu acho Aqui vai estar Certeza Certeza, certeza Não Vazio, velho Meu Deus do céu Vazio também, velho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto